Bom, pessoal, eu estou fazendo aqui uma vivência aqui no Parque Capivari, que fica no bairro Capivari, em Campo do Jordão. E aí eles se liberaram para eu fazer algumas atividades. Aqui tem vários brinquedos, a roda gigante. Eu vim para a roda gigante, fiz o teleférico, fiz aquele carrinho que bate, que eu adoro aquilo, tudo. E assim, aqui tem um monte de coisa, né? Só que a vista, é legal, muito legal a vista da roda gigante. É mais light, sabe? É uma coisa mais light. Mas aqui tem tirolesa, tem pedalinho, tem... tem muita coisa, assim. É um parque, né? É um parque, tem comida, tem salgadilhinho, essas coisas todas. Isso é bem legal. É assim, é um momento relaxamento da matéria, né? Porque eu já fiz vários lugares e aí eu vim hoje relaxar um pouco, conhecer o parque. Fiz a Maria Fumaça, que fica aqui dentro também, bondinho. Então, é bem legal, bem gostoso.